A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, defere pedido do BNDES e restabelece trâmite de ação revisional de multa de R$ 10 bilhões em acordo de leniência. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ingressou no STJ com pedido de suspensão da liminar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que interrompeu o andamento de ação revisional da multa bilionária pactuada em acordo de leniência entre a JIF Investimentos e o Ministério Público Federal. O acordo envolve fatos investigados nas operações Lava Jato, Carne Fraca, Greenfield e Sepsis. A multa de cerca de R$ 10 bilhões prometida pela JIF se destina a diversas instituições prejudicadas pela empresa, entre as quais a Caixa Econômica Federal e o BNDES, banco com direito ao valor de R$ 1,750 bilhão. Ao julgar procedente o pedido do BNDES, a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, afirmou que a decisão questionada pela estatal comprometia a ordem pública ao gerar incerteza sobre a força vinculante dos acordos de leniência. Para a ministra, a validade e o alcance dos termos ajustados devem ser protegidos pelo sistema de justiça, diante da necessidade de reparação dos danos causados e dos resultados positivos para a ordem jurídica nacional. Legenda Adriana Zanotto